Sim, esse parece-me ser evidentemente o primeiro ponto que André Velasboas vai ter que resolver a curto prazo. A dúvida, o ponto de interrogação que está neste momento em cima do futuro de Sérgio Conceição é, creio eu também, aquilo que os adeptos e sócios do Futebol Clube do Porto querem ver resolvido o quanto antes. Esta temporada está praticamente no final e nem há uma final da Taça de Portugal, obviamente, para realizar frente ao Sporting e a dúvida em torno do novo ou eventualmente do mesmo treinador do Futebol Clube do Porto é aquela que paira neste momento e eu acho que esse terá que ser a preocupação número um de André Velasboas nas próximas semanas tentar perceber se há a possibilidade de uma continuidade de Sérgio Conceição no comando técnico do Futebol Clube do Porto se há aqui um casamento de ideias entre o técnico e o novo presidente ou então se as visões são demasiado diferentes para poderem seguir o mesmo caminho. Há, obviamente, a questão do contrato assinado a dois dias das eleições para as próximas quatro temporadas e é preciso perceber-se o que é que está realmente nesse contrato se poderá haver uma separação amigável de Sérgio Conceição com o Futebol Clube do Porto ou se todo este processo poderá ser muito mais complexo do que isso mas parece-me que esse é o ponto-chave neste momento e aquele que Vilasboas vai ter que atacar de frente mal assuma a pasta no dragão. Pois, falou-se muito disso na campanha eleitoral, muito do lado de André Velasboas a situação financeira do Futebol Clube do Porto é delicada a próxima temporada vai acrescentar delicadeza a essa situação porque não haverá o dinheiro da Liga dos Campeões nesta altura resta saber se o Porto estará na Liga Europa ou na Liga Conferência ainda não há essa garantia por via da classificação no campeonato e André Velasboas tocou muito nessa questão e alertou muito para essa situação financeira do Futebol Clube do Porto creio que depois de resolver problemas no imediato, problemas desportivos, questões desportivas como a de Sérgio Conceição a big picture, se lhe quisermos chamar assim do primeiro mandato de André Velasboas terá que ter isso como ponto central, gerir de forma delicada as finanças do clube tentar perceber onde é que poderá haver cortes para ajudar a aligeirar essa situação e onde é que não haverá cortes, obviamente e portanto esse será um ponto central destes primeiros quatro anos de André Velasboas Essa está, obviamente, diretamente relacionada com a questão financeira será um exercício de elasticidade muito complicado para André Velasboas ou seja, ao mesmo tempo, e usando aqui uma expressão política, manter as contas certas, as contas organizadas sem perder capacidade desportiva, porque obviamente estamos a falar de um clube desportivo cujo pilar principal é e será sempre o futebol e os adeptos, os 80% que elegeram André Velasboas, obviamente que vão querer sucesso desportivo portanto este free pass que vem das eleições não abdica de um sucesso desportivo e portanto André Velasboas vai ter que perceber onde é que vai cortar para manter as contas certas sem tirar competitividade à equipe e portanto os primeiros tempos creio que haverá alguma solidariedade por parte dos adeptos do Futebol Clube do Porto percebendo a situação difícil, mas a curto-médio prazo o Futebol Clube do Porto vai ter que continuar a ganhar e se isso não acontecer, creio que será um dos primeiros grandes problemas para André Velasboas há um historial de vitórias no Futebol Clube do Porto que independentemente desta mudança de rumo os adeptos não querem que mude, portanto a bola vai ter que continuar a entrar os títulos vão ter que continuar a entrar no museu e André Velasboas vai ter que estar muito atento a essa situação, obviamente Sim, isso é uma das situações se calhar mais delicadas vamos ver agora nos próximos tempos, nas próximas semanas pois haverá um campeonato da Europa pelo meio, não haverá futebol de clubes a situação poderá amainar um pouco, mas a campanha eleitoral foi feia nesse sentido os Super Dragões denotaram desde o início, mostraram desde o início um claro suporte a Pinto da Costa e à continuidade do presidente que estava no cargo há 42 anos foram ultrapassadas várias linhas, houve a questão da Operação Porturiano André Velasboas não foi meigo na forma como se dirigiu a vários elementos dos Super Dragões e portanto agora há um novo amanhecer no Futebol Clube do Porto a Clac Super Dragões não vai desaparecer, os adeptos vão estar lá com a força que sempre estiveram e André Velasboas é o primeiro a não ter qualquer tipo de interesse em manter uma relação conflituosa com uma secção de adeptos capaz de criar ruído capaz de ser importante, capaz de criar tema de discussão no clube portanto vai ser também interessante perceber como é que André Velasboas vai organizar a questão da Clac como é que vai encontrar aqui também se calhar terreno comum para que a convivência possa ser o mais saudável possível Esse é o último ponto e eu creio que vai ser o mais duradouro ou seja, aquele em que André Velasboas vai ter que saber trabalhar melhor nos próximos anos porque André Velasboas vem com uma imagem de um homem de comunicação aberta de uma visão muito mais global do produto do futebol, do meio empresarial do futebol é alguém que conhece o mundo não só do futebol mas o mundo em geral e portanto espera-se por um lado que André Velasboas traga uma nova abertura ao futebol português até na relação com os principais rivais, creio que aqui Benfica e Sporting vão ter um papel importante para tentar perceber se há possibilidade de em conjunto se criar um futebol português melhor sem, e este para mim é o trabalho que Velasboas vai ter que fazer sem perder o ADN Porto porque tal como os sócios do Porto disseram que queriam uma mudança sem perder o sucesso esportivo creio que os sócios do Porto querem uma mudança de postura sem perder em o ADN Porto e André Velasboas vai ter que encontrar aqui o limite certo, que não é fácil entre abrir-se aos rivais, tentar ter aqui uma visão mais globalista do futebol português sem nunca dar a entender que está a perder muita daquela base que realmente fez do Porto um clube distinto, um clube de sucesso e um clube com uma postura diferente dos outros e portanto essa vai ser uma missão que André Velasboas vai ter que saber jogar muito bem a de tornar o Porto um clube mais aberto, mais global sem perder a sua raiz, o seu ADN Porto Música Música